Bom dia, meus amigos! Muito bom dia! Hoje, sexta-feira, dia 27 de janeiro, 8h16 da madrugada, e aqui tô eu de novo com o meu amigo Fernando Paiva, né, pra gente continuar falando sobre liderança técnica. Olha que loucura! Fernando, vamos fazer aquele faz de conta de que a gente ainda não tava conversando? Bom dia, Fernando Paiva! Tudo bom com você? Bom dia, Leymar! Tudo bem? Cara, que coisa mais feita! Olha só, eu e o Fernando, nós tivemos já duas boas conversas sobre liderança técnica aqui no canal do Exime Eco, coisas que a gente tem visto que funcionam de fato e o que não funciona, o que é importante, você deve prestar atenção e o que eventualmente não faz tanta diferença assim. Na primeira conversa, eu e o Fernando Paiva falamos sobre o que é o TecLead, qual é o papel dele dentro da organização, se você não viu essa conversa recomendo que você assista. Na conversa, na segunda conversa que nós tivemos, né, Fernando, nós falamos sobre o nosso framework, a nossa recomendação aí de competências essenciais que um TecLead tem que desenvolver, mas a gente falou muito sobre competências técnicas, não, desculpa, competências técnicas não, competências, soft skills, né, competências humanas, competências de liderança que eventualmente um TecLead precisa desenvolver. Falamos bastante, aliás, o vídeo ficou bem longo, se você não viu, vale a pena. E hoje, eu quero continuar falando com o Fernando Paiva sobre competências de um TecLead mais a linha, é a gente falar um pouquinho sobre as competências mais hard. Fernando, nem vou te dar tempo de falar nada, vou compartilhar aqui o nosso framework, né, e é interessante, a gente tem, então, aqui embaixo um conjunto de soft skills, né, que a gente costuma desenvolver e recomendar, e aqui a gente tem aqui uma numeração de cinco soft skills, que a gente tratou no vídeo anterior, e na parte de cima a gente fala das hard skills. Mas diz pra mim, Fernandinho, tem como a gente cravar um conjunto de hard skills pra TecLead, é sempre igual, ou você entende que tem variações, depende do contexto, como é que a coisa funciona na tua visão? Acho que o primeiro ponto que você comentou, Elemar, são soft skills e hard skills, né, são complementares os dois pontos. Quando a gente chega aqui nas hard skills, a gente traz um conjunto de diretrizes. Então, por quê? A stack de tecnologia vai variar completamente de uma empresa pra outra. Até a posição de TecLead, você vai ter posições que são extremamente técnicas, ou seja, um staff, referência, e vai ter posições que o conhecimento técnico é importante, mas talvez você não tenha que ser tão especialista. E aqui entra um ponto que eu acho que é bem legal, Elemar, que é o seguinte, uma pergunta que às vezes se faz, TecLead tem que ser o melhor arquiteto do time, o melhor desenvolvedor, sabe? Não necessariamente, mas tem empresas que vai exigir isso. Por exemplo, se você pegar uma startup, talvez o TecLead seja a última instância técnica do time. Ele vai ser o profissional mais sênior daquele time. Naquele cenário, talvez é importante ele estar bem capacitado comparado ao time dele. Porém, à medida que essa empresa crescer, você vai ter os problemas aumentando e tornando-se tão complexo que vai ser natural você lidar com gente do seu time, que é muito melhor que você em vários desses temas, né? Então, assim, voltando à sua pergunta, não dá pra cravar, mas dá pra estabelecer algumas diretrizes do que é importante. O modelo de competência é exatamente isso, é o ponto de partida pra você olhar pra sua realidade e falar assim, cara, isso aqui faz sentido pra mim, eu tenho que desenvolver essa e essa e essa competência. Entendi. Faz sentido pra você também, né, Marcos, a sua experiência? Faz, cara, faz. Eu falo com muita frequência, aliás, Fernando, talvez frequência até demais, de que especialistas são pessoas que sabem cada vez mais sobre cada vez menos, né? Então, dependendo do time, dependendo da composição do time, dependendo da responsabilidade que você encontra dentro de um time, talvez as suas demandas por dominância tecnológica acabem variando. Por exemplo, o seu trabalho forte com time de plataforma, que tem uma orientação muito grande de fornecer determinada diretriz técnica pra organização, cara, eu preciso ter um conhecimento aprofundado, né, sobre a tecnologia, né, ou o que se tá fazendo pra aquela base de plataforma. Até vou trocar de tela aqui, vou compartilhar uma visão nossa, que a gente também tem defendido muito de topologia, né, baseada lá na ideia do Team Topologies, que eu acho que pode nos ajudar bastante aqui. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela pra poder nos ajudar. Então, se você, eventualmente, trabalha num time de plataforma, né, provavelmente vai se demandar de você um entendimento da parte da plataforma que você tá fornecendo. Se você trabalha, eventualmente, com um time que é screen-aligned, ou seja, um time que tá atendendo os especialistas do negócio, talvez você precise ser mais generalista, né? E outra coisa, se você trabalha, vamos lá, se você trabalha numa parte complicada do teu sistema, você talvez tenha que ser, ter um entendimento muito mais profundo, não tanto da tecnologia em si, mas de uma especificidade do negócio que você precisa atender. E se você trabalha num time de enabling, né, tipo, por exemplo, cara, eu tô trabalhando num time de arquiteto, por exemplo, talvez você tenha que ter mais habilidade, né, pra trabalhar arquitetura. Mas, enfim, outra coisa também que acontece, né, Fernandinho, é que, muitas vezes, dentro de um time, você acaba reunindo especialistas de áreas diferentes. Então, você não pode ser especialista em tudo, né, a menos que seu time tenha um nível técnico mais raso, você não vai ser a principal referência em tudo. Então, como liderança técnica, você talvez precise entender, né, que você precisa ter conhecimento técnico suficiente para conseguir orquestrar as ações do time, para conseguir aproveitar melhor o potencial das pessoas. Faz sentido para você, né, Fernando? Faz sentido bastante para mim, né, Mar? E aí, uma pergunta que, às vezes, surge é, o líder técnico tem que necessariamente ser um desenvolvedor? Essa, às vezes, é um pouco polêmica, essa discussão, mas eu acho que é importante a gente separar ser um gestor em tecnologia, ser um líder em tecnologia, da posição de líder técnico. Um gestor em tecnologia, ele precisa ter conhecimento técnico, mas talvez não precisa ser tão técnico. O líder técnico, geralmente, mesmo em empresas que o líder técnico não seja uma referência total em tecnologia, é necessariamente uma posição técnica, é necessariamente alguém que já trilhou bastante uma jornada em desenvolvimento, às vezes, em arquitetura, esse tipo de conhecimento. Por que também, né, Mar? Liderar requer autoridade, requer reconhecimento do seu time. E nessa posição, ajuda muito, para dizer o mínimo, você ter um time que reconhece em você essas competências, que ele sabe assim, putz, esse cara aqui, ele pode me ajudar a resolver esse problema, que ele está questionando, faz sentido, isso ajuda a conquistar esse reconhecimento do time também. É, você destacou bem, né, Fernando? Tem, o líder técnico, ele surge de duas fontes, né? Ou ele emerge do time, através de autoridade, e a autoridade acaba sendo conferida, de fato, pelo time, ou ele vai ser nomeado, e quando é nomeado, essa nomeação, ela indica poder. Para você trabalhar principalmente com pessoas técnicas, né, pessoas técnicas têm essa característica de respeitar, de fato, competência técnica. Então, para você conquistar autoridade frente ao teu time, é ideal que você seja percebido, não talvez como especialista, não como necessariamente um melhor cara, mas um cara que consiga participar de discussões de maneira efetiva e agregar bastante. Esse é um ponto bem importante, aliás, destacado, né? Para você ter a autoridade, para você poder construir. Agora, uma coisa importante também, né, Fernando? É que você, como líder técnico, você não pode ser percebido como um desafiante ao time, né? Tipo, você não pode querer o protagonismo técnico, né? Tipo, poxa, eu sou o melhor técnico do meu time, eu sou o cara que resolve tudo, porque senão você entra naquele modelo, que eu digo que é o modelo de liderança, onde você opera quase como cirurgião, né? Um cirurgião, quando vai fazer uma cirurgia, ele tem dentro da sala, enfermeiros, anestesistas, toda uma equipe, né? Mas quem brilha é o cirurgião. Não pode dizer que, eventualmente, você não tenha cenários onde tem uma disparidade, você tem um cara técnico muito bom, e você tem um time para dar suporte. Mas, geralmente, isso não é sustentável. No geral, o ideal é que esse líder técnico, ele opere como uma espécie de orquestrador, ele ajude na orquestração da condução dos processos de engenharia. Aliás, é interessante, porque a primeira competência técnica, a primeira hard skill que você enumera ali no canto inferior, esquerdo, ali na esquerda, é exatamente engenharia, né? E eu gosto muito, né, Fernando? Porque a Google tem um livro maravilhoso, que é Software Engineer at Google, em que eles definem que engenharia é igual a desenvolvimento do software quando você adiciona a dimensão de tempo, né? Ou seja, não é sobre fazer software bom apenas, mas é fazer com que esse software permaneça bom por mais tempo. Enfim, fala para a gente um pouquinho... E engenharia aqui, Fernando, para a gente falar um pouquinho sobre esse hard skill. E aqui entra um papel do líder técnico, Elemar, que é o responsável por ser o guardião da qualidade técnica da solução. Esse líder técnico, ele precisa desse conhecimento em engenharia para garantir que o produto do trabalho do time dele seja de qualidade e atenda à necessidade do negócio. Aqui entra um ponto que é bem legal, Elemar, que é o seguinte, Quando a gente olha, por exemplo, uma indústria tipo a engenharia civil, ninguém chega e pensa assim, ah, cara, estou com o prazo apertado, eu preciso entregar, está custando muito caro esse prédio e tal, acelera aí e tal, e aí o pessoal acelera, faz tudo, e aí no final o prédio cai, e aí você chega para o engenheiro responsável e fala assim, cara, pô, mas o prédio caiu. Eu falo, pô, mas você me apertou demais, eu tive que assumir muitas dívidas técnicas, isso comprometeu a estrutura do prédio e ele caiu. Em tecnologia, a gente lida exatamente com isso, tipo assim, ah, mas o pessoal pediu para fazer em uma semana, eu fiz e caiu, sabe? Você compromete totalmente os atributos de qualidade, a confiabilidade, a segurança daquele software, porque você teve que entregar correndo. Existe sim, obviamente, a gente fala muito isso quando a gente está dizendo relacionado à senioridade, existe sim um espectro que você pode variar de acordo com quais restrições você tenha dentro daquele projeto, de você fazer, às vezes, mais ou menos refinado. Mas, uma das posições do seu time e do líder técnico de acompanhar isso é validar se aquelas tomadas de decisões, elas estão conduzindo por um caminho que para de pé. E aqui, entra algumas práticas de engenharia que são fundamentais. Por exemplo, você conhecer, eventualmente, até fazer code review das entregas do seu time, sabe? Você conseguir avaliar se a entrega do seu time ela é satisfatória. Você ter uma boa cobertura de testes, isso implica em você conhecer testes e conhecer diferentes tipos de testes, saber forma de medir e ter indicadores para avaliar essas entregas. Então, uma das... A gente falou sobre papéis no primeiro episódio. Um dos papéis que eu entendo que a engenharia ajuda a suportar no líder técnico é esse de guardião da qualidade técnica e da qualidade dos entregáveis do time. É interessante aqui, né, Fernando? Porque você começa logo com gestão do código-fonte e estratégia de branching, né? Porque se você for pensar num time de tecnologia, num time que desenvolve software, é fundamentalmente o repositório de código-fonte é indubitavelmente o principal artefato daquele time, né? Então, você ter uma boa estratégia de gestão desse artefato faz total diferença. Você fala ali, por exemplo, sobre os processos de desenvolvimento, ter habilidade de falar sobre monitoramento, operação e deploy. É claro, você... Repara, você não precisa ser super-homem, tá? Para cada uma dessas coisas, mais uma vez, você deve contar com o apoio, eventualmente, de especialistas, né? Quando você fala sobre monitoramento, operação e deploy, você está falando sobre, eventualmente, SRE, você está falando sobre profissionais de DevOps. Mas, olha só, é interessante que você entenda DevOps para poder exatamente trabalhar com esses perfis dentro do teu time, né? Você tem competências... Você está destacando aqui competência dos code reviews, a gestão das dívidas técnicas. Eu sempre falo, né, Fernando, que o que separa o pleno do sênior não é necessariamente conhecimento de linguagem, conhecimento de stack, nem conhecimento do domínio do negócio. O que separa o pleno do sênior é que o pleno geralmente sabe fazer as coisas do jeito certo e o sênior tem entendimento de quando é necessário fazer as coisas do jeito errado, né? Para poder, eventualmente, atender as demandas de tempo. Porque, aliás, dívida técnica, né, gente? Ela só existe, ela só se justifica, de fato, quando você compromete alguma prática para poder cumprir algum prazo, né? E essa questão de estimativas, importante aqui, tá? Estimativas são importantes para a gente poder falar sobre como suportar para onde a empresa está indo, ordem de grandeza. Muitas vezes, as pessoas de tecnologia têm uma certa birra com estimativas, dizendo que elas não podem ser feitas, mas é meio insensato e até injusto, né? Você esperar que alguém de negócio priorize alguma coisa sem ter, pelo menos, uma ordem de grandeza, né? Eu preciso saber que determinada iniciativa vai demorar semanas, meses ou anos, né? E você começar... Imagina, eu vou começar uma casa, né, Fernando? Sem a menor ideia de quando, eventualmente, uma primeira versão do banheiro fica pronta para eu poder utilizar. Não dá, né? Eu tenho que ter uma ideia, um cheiro, né? E esse é o ponto. Não é sobre acertar na vírgula, mas é ter uma visão, ter uma base de accountability para você poder construir alguma coisa em cima. Esse é um ponto importante. E essa é uma prática de engenharia que acaba recaindo bastante sobre o líder técnico, porque ele tem também o papel de ser uma espécie de uma ponte com o time de negócio. Geralmente, ele é a referência dentro do time para o time de negócio lidar com as questões técnicas. E uma das perguntas que ele vai ouvir o tempo todo é quanto tempo leva, quando fica pronto, e coisas desse tipo. E você comentou um ponto que é bem interessante, né, Markel? É o seguinte. Existe muita estimativa inútil, sabe? Isso existe bastante, feito de maneira inadequada, que realmente agrega muito pouco. Porém, não existe fazer um planejamento estratégico sem você conseguir colocar dentro dele um roadmap de evolução, de coisas que você precisa. Então, você precisa ter um norteador e você precisa ter método para conseguir analisar o fluxo de vazão do seu time, para conseguir planejar e organizar. Inclusive, a gente colocou aqui um ponto de destaque, que é o seguinte. com base em incertezas. Porque vai ter momentos que você vai fazer estimativas com muita informação, com detalhes, coisas que você já fez. E vai ter momentos que você vai fazer assim, ó. Agora, cara, preciso de um cheiro, né? A gente precisa dar essa referência. E essa referência é assim, um chute vai ser dado. A diferença é, provavelmente, o chute de alguém que tem embasamento técnico vai ser melhor do que o chute de quem não tem nenhum. Então, tem que dar o chute. É, eventualmente também, né, Fernando? A questão não vem nem na indicação do prazo, né? Muitas vezes, os negócios, eles trabalham com o conceito de janela de oportunidade. Então, por exemplo, olha, alguém do negócio pode indicar que precisa de uma feature no sistema, mas essa feature precisa ser desenvolvida até a data tal. E aí, o que se tenta verificar é se existe ou não a viabilidade técnica de se desenvolver determinada feature num determinado tempo. Mesmo que, eventualmente, incorrendo em a aquisição de alguma dívida técnica, né? Então, cabe ao líder técnico, de muitas formas, às vezes, dar essa resposta. Ponto importante, tá? Na Eximia Co, nós acreditamos que é o papel da engenharia, o papel das pessoas da engenharia, principalmente, por exemplo, o papel do CTO, que na nossa interpretação é o principal líder técnico, porque ele é, em efetivo, o diretor de engenharia, é aumentar o throughput, é maximizar o throughput. Cabe ao time de negócio, eventualmente ao PO, depende daí da estrutura que a empresa tem organizada, determinar a prioridade. E a gente entende que prazo de entrega é um produto de prioridade mais throughput. O time, cabe ao tech lead a responsabilidade de maximizar essas entregas. E aí, inclusive, né, Fernando, é interessante, se for sobre métricas antes aqui, garantir que a empresa esteja utilizando métricas adequadas. Por exemplo, aqui no Accelerate, né, nós temos as famosas Dora Metrics, né, que você fala sobre o development time, você quer minimizar o development time, você quer diminuir o tempo entre um dev, concluir uma tarefa e colocar ela em produção, você quer aumentar a tua frequência de deploy, você quer, eventualmente, minimizar a taxa de falhas, né, em produção, então você quer a frequência de falhas, né, enfim, que você detecta quando você coloca alguma coisa em produção, e fatalmente, você também quer reduzir o tempo para se recuperar de um problema quando ele acontecer, porque problemas acontecem, né, então, muito mais importante do que você tentar se blindar de todas as formas para que problemas não aconteçam, é ter uma estratégia efetiva para conseguir se recuperar. Aliás, aqui, então, entra Accelerate, que é um ponto importante, e também entra, eventualmente, dentro das habilidades do líder técnico, falar sobre, por exemplo, conhecimento de sustentação em produção, e aí você tem, por exemplo, um indicativo de tratar aqui com Release It, né, que é um livro do Niggard, muito bom, em que o Niggard fala exatamente sobre essa ideia de que, cara, software tem valor quando ele está em produção, né, se ele não está em produção, efetivamente, ele acaba não alcançando valor. E aí, né, Fernandinho, a gente conecta com a segunda dimensão de competência técnica que a gente percebe como fundamental para as lideranças, para os techleads, né, que é exatamente a visão da arquitetura. Fala um pouco mais sobre isso, Fernandinho, você entende que o techlead é um arquiteto necessariamente ou não? Ele precisa ter bons conhecimentos em arquitetura. Ótimo, ótimo. Essa é a resposta, acho que, mais adequada, porque não necessariamente ele é o arquiteto, ele, possivelmente, ele tem, inclusive, um arquiteto no time dele, mas ele precisa ter habilidade para conhecimento, para criticar uma solução. Ele precisa conseguir explicitar uma solução se eventualmente o time tiver perdido e se não tiver um suporte de um arquiteto naquele momento para isso. Você precisa conseguir comunicar bem e acompanhar se a solução proposta está sendo seguida. E um aspecto fundamental, conseguir interpretar as necessidades do negócio e verificar se elas estão refletidas no desenho da solução que está sendo projetada. Eventualmente, nem você mesmo que projetou essa arquitetura, mas você tem que conseguir ter esse senso crítico. Um papel do Tech Lead é saber fazer as perguntas certas para o time dele. Então, esse conhecimento para ele conseguir criticar, para ele conseguir ponderar, vai levar o time dele a fazer soluções melhores e mais confiáveis. E aqui, um aspecto também de arquitetura, a gente coloca dominar componentes, prêmicos. Quando a gente fala dominar, o ponto de vista aqui é você ter o conhecimento do ecossistema ao qual sua aplicação está inserida. Não necessariamente é que você precisa entender todos os detalhes de cada uma das tecnologias, mas você entende o ecossistema que é relevante para o domínio que você está construindo, você entende quem fala com quem, qual a responsabilidade de cada um deles, que tipo de integração que eles têm e qual o caminho você precisa trilhar para poder. Isso envolve, às vezes, falar com outros times, isso envolve, às vezes, lidar com pessoas fora do seu grupo. E se você não sabe exatamente qual é o seu ecossistema, você não sabe nem quem, eventualmente, você precisa envolver para tomar uma decisão ou para construir uma solução que vai atender a necessidade do seu cliente. Aqui é um ponto importante, Fernando, na exímia, a gente defende muito a posição do arquiteto, a posição de uma pessoa executando a arquitetura como a posição de orquestração. Então, o arquiteto, ele trabalha para garantir que as decisões de design mais relevantes, as decisões arquiteturais, elas consigam atender os objetivos de negócio, respeitando eventuais restrições que sejam impostas pelo ambiente, pelo contexto em que aquele software está sendo desenvolvido, também atingindo certos atributos de qualidade que todo software tem com prioridades bem definidas, também maximizando, maximizando não, combatendo, mitigando o risco e também ou minimizando o custo. Geralmente, aqui você tem um trade-off, você tem uma relação entre custo e risco. O ponto, entretanto, é que a arquitetura nessa dimensão ela é uma das disciplinas de engenharia, e o que acaba acontecendo? A gente percebe muitas vezes nas organizações que as aplicações vão perdendo, vão sofrendo o que a gente chama de erosão arquitetural, por quê? Porque o processo, o dia-a-dia, a rotina, né, Fernando, ela vai eventualmente forçando o time, forçando, ou direcionando o time no caminho de eventualmente passar a desrespeitar alguns compromissos que são estabelecidos na arquitetura inicialmente. Então, na prática, o Tech Lead, ele vai servir como referencial, né, tanto para o pessoal de tecnologia como também para o pessoal do negócio, de que, poxa, eu vou ajudar o arquiteto, caso não seja ele mesmo, a fazer a guarda dos princípios arquiteturais porque você não tem erosão ao longo do tempo e aí você não acaba acumulando dívidas técnicas importantes. Aliás, né, Fernando, você dá uma descrição, uma definição de dívida técnica que eu gosto muito, eu sempre digo que você deu ao acaso porque ela é genial, mas você ensinou, né, que uma melhor definição... Um software é legado. Isso, um software fica legado quando, segundo você, estou citando, citando o Fernando Paira, quando a capacidade de um time de pagar suas dívidas técnicas é ultrapassada pela necessidade de contrair dívidas novas. Eu fico achando formas diferentes de dizer o que você disse no passado, tá, Fernando, mas basicamente a ideia é essa. E, cara... E, Aleman, um dos papéis do líder técnico é garantir que o software não se torne legado prematuramente, né, porque a gestão correta dessas dívidas técnicas vai garantir mais longevidade para esse software. é natural e aqui entra um ponto forte de liderança. Por mais que você tenha um time competente, capaz, dívida técnica é um negócio que facilmente vira responsabilidade de todo mundo e logo não é responsabilidade de ninguém. Ah, todo mundo sabe que não está tão legal assim, todo mundo sabe que tem que melhorar, mas não é feito nada efetivo. O líder técnico, ele precisa ter uma gestão ativa dessas dívidas. Primeiro, gestão ativa significa eu tenho elas mapeadas, eu tenho elas claras, eu tenho aquelas as decisões que eu tive que tomar que eventualmente me implicaram em dívidas técnicas. O segundo ponto é elas estão priorizadas, ou seja, você sabe o impacto de cada uma delas e quais você deveria priorizar. E terceiro é eu tenho um plano de ação para ao longo do tempo conseguir amenizar essas dívidas técnicas, ou seja, eu consigo ou vou encaixar ela no meio de outras demandas, por exemplo, estamos fazendo uma alteração nessa parte do código, tem uma dívida técnica, a gente consegue diluir a correção dessa dívida técnica nessa implementação, ou eu vou planejar para que uma pessoa do meu time consiga resolver essa dívida técnica que é mais crítica junto com outras. Enfim, eu costumo falar sempre o seguinte, o pessoal fala assim, ah, eu não tenho tempo para fazer tal coisa, eu não tenho tempo para colocar teste, eu não tenho tempo para pagar dívida técnica, sempre essa é a primeira questão. eu sempre faço a seguinte provocação, eu falo assim, cara, se você pegar e ganhar um dia de uma pessoa do seu time no mês, resolve todos os seus problemas? Não. E se você perder esse um dia, tudo desaba? Também não. Então, você acabou de chegar num ponto, se você pegar uma pessoa um dia do mês e colocar ela para escrever teste, você já vai começar a ter teste, e nada vai desabar. Então, você consegue começar a fazer provocações para enxergar o que você consegue encaixar na realidade, mesmo que seja extremamente atrapalhada do seu time, para você garantir que você está sempre indo na direção de melhora. E aí, um negócio que você gosta de falar bastante e que é muito forte é o seguinte, se a gente der um passinho todo dia, no final do ano, a gente andou para caramba. O importante é estar indo na direção certa e ter consistência. Dívida técnica, a gestão de dívida técnica é a síntese disso. Você não tem que pegar e falar assim, eu consigo parar três meses para resolver todas as dívidas. Isso não vai acontecer nunca, mas eu preciso saber para onde ir e ter consistência de pouquinhos em pouquinhos e amenizando aqueles problemas. É um ponto importante, Fernando, eu vou voltar aqui a compartilhar uma tela nossa de uma apresentação que a gente fez outro dia sobre Tintopologies para falar sobre duas leis de engenharia de software. O importante é que o lema aqui não é o lema da cerveja, o lema aqui é o lema da engenharia de software. Podia ser também, mas enfim, aqui, Fernando, o que se tem? A primeira lei de lema, as leis de lema são leis que regem a engenharia de software, tem oito leis ao todo que ficaram famosas como sendo as leis de lema, mas as duas primeiras eu acho que são as mais relacionadas ao nosso contexto de discussão. A primeira lei fala da mudança contínua. Cara, o que acaba acontecendo? Um software, segundo o lema, ele precisa ser continuamente adaptado para se manter relevante e satisfatório. Essa ideia de que eu vou dar um free, por exemplo, para uma aplicação e que ela não vai mudar ao longo do tempo, cara, software que não muda provavelmente não muda porque não é usado, não é útil. Então, esse software não tem valor. lidar com a mudança é uma necessidade para software. Eu sempre falo também, Fernando, que estrategicamente, se você for pensar num negócio, é muito difícil você imaginar qualquer atividade hoje que não seja suportada direta ou indiretamente por software. Na prática, é muito difícil pensar numa atividade que não seja suportada por software diretamente. Então, cara, software acaba se convertendo ou no principal impulsionador do negócio ou na principal restrição. Porque se você precisa eventualmente mudar dinamicamente, a gente fala tanto em mundo VUCA e tudo mais, mas se você precisa mudar continuamente as suas atividades para poder atender melhor no mercado, para poder se manter competitivo, cara, se você tem um software que não muda, que é difícil de mudar, que é caro de mudar, consequentemente, você acaba transformando o software que tinha um potencial para acelerar o negócio em uma restrição. E se você tem um produto que deveria estar agregando valor para os clientes, mesmo que você eventualmente não seja desenvolvendo software para ser usado dentro de casa, esteja fazendo, por exemplo, software para ser utilizado por uma outra empresa no mercado, cara, se o teu software fica difícil de mudar, você está transformando em uma restrição para os clientes e diminuir o valor dele. A segunda coisa, né, Fernando, que a gente tem que entender é que existe uma segunda lei de lema, e essa é difícil também, que é a lei da complexidade crescente. Ela fala que sempre que você faz adaptações, sempre que você faz mudanças no software, você naturalmente aumenta a complexidade, né, e esse aumento inerente da complexidade, eu digo sempre que a complexidade é custo, né, esse aumento da complexidade se converte rapidamente também no aumento do custo para manter a tua aplicação. Uma métrica simples que eu recomendo que os tech leads deveriam fazer, por exemplo, pega lá, serve como proxy, não é exato, tá, mas pega lá, por exemplo, a quantidade de changes que você tem no teu repositório a cada release, né, e faz aí uma relação entre a quantidade de changes, a quantidade de linhas alteradas, de novo, só um proxy, eu sei que é muitas linhas, não quer dizer muita coisa, tá, mas pega lá a quantidade de alterações que você fez e faz uma relação aí com o custo da folha do teu time. você vai perceber que ao longo do tempo, se você não fizer nada para trabalhar a qualidade, esse custo só vai fazer aumentar até que chega um ponto eventualmente em que esse avanço acaba ficando insuportável e você não consegue daí continuar atendendo o negócio e você tem um legado, né, e você se converteu em restrição. Né, o terceiro elemento aqui, né, Fernandinho, que você traz é, a gente já falou sobre engenharia, então a gente fala sobre desenvolvimento ao longo, com a variável tempo adicionada, a gente falou sobre arquitetura, que são as grandes decisões de design, né, aquelas que têm impacto direto no atendimento dos objetivos do negócio, respeito às restrições e atingimento também dos atributos de qualidade e agora você coloca uma terceira dimensão técnica para a gente que é a dimensão de desenvolvimento, desenvolvimento que eu entendo que seja escrever código mesmo, é isso? Exatamente, exatamente, aqui entra a pergunta se o técnico de coda, né, qual que é o nosso entendimento do mundo ideal, Elemar? A principal atribuição de um tech lead não é codar, mas é importante que ele saiba codar e tem situações que é interessante ele codar. Então, por exemplo, a gente destacou aqui a implementação de uma prova de conceito, ou seja, você tem um problema complexo que está envolto em muita incerteza, que não se sabe exatamente se vai resolver um problema que está sendo proposto, esse é um bom ponto para um tech lead codar, porque envolve um senso crítico maior para conseguir avaliar o caminho que essa solução pode desdobrar, envolve, eventualmente, uma puxada no time que o tech lead pode ter mais experiência e competência naquele momento para fazer, mas por que não ele simplesmente ser um desenvolvedor do time com a principal atribuição codificar? É porque no dia a dia vai ser demandado o tempo dele com o time. O grande ponto e uma grande mudança de chave, inclusive, na cabeça de quando a gente está fazendo uma transição de um profissional, um especialista, alguém que é operacional para uma liderança é que os valores para aquela posição mudam. Os valores para um especialista estão muito relacionados à concentração, ao foco na solução técnica, ao foco em entregar aquele item, enquanto que no líder esses valores começam a fazer isso, mas através do seu time. Por exemplo, também, tipos de posição que exige o conhecimento em desenvolvimento. Você ser uma referência técnica no seu time, no conhecimento das principais tecnologias do seu time. Você como tech lead é importante você construir essa referência. Isso são papéis de desenvolvimento que acaba que o tech lead precisa desempenhar. Porém, é uma linha tênue entre você fazer de mais ou de menos, porque se você simplesmente pegar e ser o cara que deu um problema a 60 e resolve, você vai criar uma cultura no seu time que deu um problema, espera o líder, isso vai diminuir a contabilidade, isso vai diminuir a responsabilização do seu time. Só que também é importante você resolver os problemas. Então, aqui, ela entra uma conexão com o conceito de liderança que você também já trouxe algumas vezes, que é a visão do Falcone sobre liderança. Que liderança é, na visão do Vicente Falcone, liderança é bater metas com o time fazendo a coisa certa. o legal dessa frase é que é com o time, é dar resultado com o time. Aqui é, você precisa desenvolver, você precisa codar, mas você tem que lembrar que isso é com o time. Então, por exemplo, você está fazendo um negócio que seu time não domina e só você domina, opa, ponto de atenção aí. Vamos fazer com o time? Então, vamos aproveitar essa oportunidade para desenvolver alguém do seu time para ser menos dependente da posição que você tinha de especialista. Enfim, isso que a gente entende que é a competência de desenvolvimento que o Tech Lead precisa ter. Isso é maravilhoso, Fernando, porque conecta de muitas formas com a visão de que o principal papel do Tech Lead antes de desenvolver software é desenvolver gente. Se tem alguma coisa em praticamente que depende do Tech Lead que você não tem eventualmente gente no time capaz de resolver, cara, você tem aí um forte indicativo de que característica, que competência você tem que ter envolvido nas pessoas. Eu quero compartilhar aqui também um artigo, Fernando, do Greg Hope. Eu sou um grande fã do Greg Hope. O Greg Hope escreveu esse artigo aqui para arquitetos especificamente, mas eu entendo que quase todas as observações que ele faz para arquitetos aqui também servem para Tech Leads. De uma maneira geral, ele fala muito sobre a coisa de você ter um Tech Lead codando, um arquiteto codando ou não, e aqui ele fala algumas coisas importantes. Ele fala que, olha, você precisa ter arquitetos, ele usa uma analogia que é do elevador, então ele fala que o lugar onde o código é escrito é como se fosse a sala de máquinas. Então, ele diz o seguinte, arquitetos aqui, eu acho que a gente pode traduzir também para Tech Leads, eles precisam estar na sala de máquina, não necessariamente para entregar código, mas também poder aparecer com novos insights, para ele poder eventualmente apontar caminho, porque um dos papéis da liderança é exatamente o papel de apontar direção, para que lado nós vamos, então como é que esse cara vai eventualmente apontar direção se não tiver uma fonte de insights compartilhando com o time. E ele fala, olha, aqui fala sobre a Torre de Marfim, tem muita ideia do arquiteto da Torre de Marfim, eu gosto muito dessa visão também, mas o ponto todo aqui é o seguinte, muitas vezes você tem líderes técnicos, isso é natural, é natural que daqui a pouco o time de negócio, as outras áreas da empresa comecem a demandar desse cara. Se você tem um líder técnico que passa a maior parte do tempo dele numa sala de reunião, mesmo que a presença dele na sala de reunião com outros times seja muito importante, você não consegue participar do dia a dia do time dele e não consegue exercer a liderança, aí passa a ser muito mais uma representação, um representante do time do que necessariamente uma liderança técnica, então ele precisa conviver com o time, precisa se organizar para poder trabalhar isso. Outro ponto que também o nosso amigo Greg Hope fala com relação a arquitetos, mas que eu também entendo que vale para líderes técnicos é, cara, eles devem ficar felizes eventualmente de estarem errados, então, cara, o que o líder técnico fala não deve estar escrito em pedra, não é uma indicação de que é o que tem que ser feito, é claro, né, Fernando, que pela posição da liderança e pelo poder que é conferido é esperado pela organização que esse líder técnico eventualmente tem que se posicionar e eventualmente apontar uma direção que seja antipática para o time muitas vezes inclusive em função da necessidade de adquirir uma nova dívida técnica, mas de uma maneira geral o líder técnico vai saber que está fazendo um trabalho bom quando enfaticamente ele conseguir ser contestado, né, e fatalmente, cara, tipo, o líder técnico ele tem que também participar do processo de fazer debugging, né, cara, eu quero achar onde é que estão os problemas, né, o líder técnico ele tem que ser feliz eventualmente com a ideia de trabalhar com o time para encontrar onde é que estão os problemas não para resolver problemas em isolamento, né, mas também para poder explicar oportunidade de engenharia, né, o que a empresa precisa fazer para poder continuar entregando resultados de uma forma mais efetiva. Enfim, eu acho isso interessante. Diga, Fernando. Você percebe o seguinte, o líder técnico, ele é o cara que, ele não é um arquiteto, mas ele precisa conhecer bastante de arquitetura e vários pontos, inclusive, que se encaixam ao perfil do arquiteto, se encaixam também ao líder técnico. Ele não precisa ser o desenvolvedor ou o desenvolvedor mais sênior do time, mas é importante que ele tenha um bom background de desenvolvimento de software. A gente não falou ainda, mas ele também não é o agilista do time, mas é importante ele conhecer bastante sobre métodos, sobre processo, sobre indicadores de agilidade, enfim. Então, uma característica forte que a gente reforça aqui, o que a gente está falando, é necessariamente o tech lead é alguém extremamente multidisciplinar, sabe? É extremamente generalista, só que generalista com profundidade, não generalista superficial em um monte de coisa, né? Mas em vários momentos a gente retoma características que se encaixam a papéis específicos dentro do time, mas que também se encaixam ao líder técnico, né? Isso é fantástico antes de ser destacado aqui, né, Fernanda? Porque, por exemplo, quando você pega aqui um indicativo da McKinsey, a McKinsey ia falar muito sobre a demanda de um profissional em T-shape, né? Vamos compartilhar aqui essa visão, essa aqui, aliás, é uma visão da McKinsey que eu acho que é bem interessante, a McKinsey fala que você precisa ter como que você se operacionaliza, né, para ser um cara eficiente. E a McKinsey defende, então, que você tenha um perfil T-shape, eu acho que isso no líder técnico eventualmente se destaque bastante, né? Você tem uma série de habilidades técnicas, né, habilidades, você tem uma série de habilidades que são amplas em largura, né, mas que são essenciais para você. Então, por exemplo, você precisa ter eventualmente boas habilidades pessoais, né, então, toda parte dos soft skills que nós sacamos na semana passada, elas são, sim, tremendamente demandadas. Eu tenho também uma série de demandas funcionais que tem a ver efetivamente com arquitetura, com engenharia, né, para você poder entender a coisa de maneira mais ampla. e você também tem um conjunto, né, de habilidades específicas da tua indústria, né? Então, por exemplo, cara, você vai ter, por exemplo, dentro de uma organização que está desenvolvendo, por exemplo, o sistema de, por exemplo, o sistema com inteligência artificial, cara, você está tomando decisão para o mercado financeiro. Você tem que entender eventualmente um bocado de demandas, né, que são naturais no mercado financeiro, mas que não vão ser naturais, por exemplo, para o mercado de saúde, ou que não vão ser, né, você trabalhar para a saúde é diferente de você trabalhar eventualmente com investimento, a taxa de abatência que você precisa para investimento para decisão é uma, quando você fala em saúde, eventualmente é outra, você tem demandas, né, que são muito relacionadas à tua indústria. E aqui, essa visão do T-Shape também que a McKinsey traz para a gente, né, está nessa ideia de você pegar determinadas áreas, né, aonde você vai ter, sim, profundidade de expertise, para poder colaborar e maximizar resultado. Por exemplo, em algumas organizações, o banco de dados exerce uma influência grande, né, sobre o desempenho das aplicações, né, boa parte das organizações que desenvolvem software de line of business, por exemplo, tem demandas fortes para você poder operar com banco de dados bem. Cara, eventualmente, o líder técnico vai ser exatamente aquela pessoa no time que vai trazer esse elemento de especialidade que não faça parte da rotina do time, entende? Mas que, eventualmente, ele vai conseguir contrabalancear. Outro ponto importante que você destaca aqui para a gente, né, Fernando, aqui eu vou avançar aqui um pouquinho para a visão da construção. Ah, aqui tem outro ponto importante, né, Fernando, que vai conectar também com a visão tática, né, que é a próxima competência que você está trazendo para a gente. O líder técnico precisa ter eficiência tática, né, eficiência em pensamento tático para fazer a coisa acontecer. E esse pensamento tático inclui, por exemplo, você entender como estruturar o dia a dia do teu time. E aí você sabe, por exemplo, que existe, tudo se relaciona no final do dia, né, Fernando? Existe a lei de Conway, né, que fala que numa empresa que desenvolve sistemas, aqui é uma tirinha da Cômica de Lé que eu gosto muito, né, mas numa empresa que desenvolve sistemas, a estrutura de comunicação dos times acaba sendo refletida, né, na estrutura de comunicação dos componentes, na estrutura dos componentes de uma arquitetura. Aqui brinca, né, a brincadeira do Cômica de Lé é a seguinte aqui, né, se a lei de Conway é verdadeira e a gestão eventualmente direciona a estrutura das organizações, então, em última instância, é a gestão também que projeta a arquitetura do software. Ô, droga, agora faz sentido, né? Então, o líder técnico, na hora que ele recebe, por exemplo, uma proposição de arquitetura num arquiteto, caso não seja ele que desenvolva, ele precisa ter a sensibilidade de dizer, cara, essa arquitetura é linda, mas ela não cabe na nossa estrutura. Ou, eventualmente, cara, nós precisamos fazer esses ajustes na nossa estrutura, eventualmente, para conseguir suportar a arquitetura. Enfim, e aí você volta para essa dimensão aqui do pensamento tático, né? E aqui... E aqui no pensamento tático, Elemar, a gente pode observar o pensamento tático tanto do ponto de vista das hard skills como das soft skills, porque o pensamento tático também envolve bastante soft skills. Aqui, quando a gente coloca como hard skills também, a gente está dando ênfase no ferramental para conseguir imprimir uma visão tática. Então, por exemplo, você citou conseguir organizar meu time de maneira eficiente. Isso exige conhecimento em diferentes topologias de time, isso exige experiência em entender como que determinada forma que você coloca seus desenvolvedores mais próximos, menos, mais conectados com, por exemplo, um PO, isso performa mais e traz resultado, em qual situação isso traz mais resultado. E se envolve, por exemplo, a sua capacidade de estruturar um plano de ação, sabe, você, por exemplo, conseguir organizar, priorizar, planejar e ter efetividade para resolver os problemas que vão surgir no seu dia a dia, você ter habilidade para diagnosticar esses problemas. Uma frase, um dos executivos clientes nossos falou uma frase uma vez comigo que eu achei muito boa, que é o seguinte, cara, metade da solução é entender o problema direito, sabe, aqui esse aspecto de, sabe, entender de fato qual que é o problema é fundamental. E a visão holística, por quê? Você precisa conseguir entender a estrutura da organização para entender os impactos das decisões do seu time dentro da organização, para você não cometer o erro de ter uma visão míope e olhar somente otimizações locais, sabe, aquela melhora que no final das contas só está melhorando o seu ponto. eu falo muito sobre otimização local com os times quando a gente está falando sobre o processo de desenvolvimento porque, assim, tem algumas coisas que quando você olha só para uma etapa faz todo sentido. Então, tipo, ah, cara, eu vou acelerar o desenvolvimento porque está tudo atrasado, então eu preciso colocar mais programador e tal. Aí, beleza. Na hora que você faz aquilo, você cria um novo gargalo lá na frente que não fez nem sentido. ou, o melhor dos exemplos, eu preciso fazer a análise dos itens mais rápido, o PO tem que acelerar. Aí você faz histórias superficiais sem muita informação. Foi mais rápido? Foi. Aumentou o volume? Foi. Mas lá na frente, o teste está demorando mais, o desenvolvimento está demorando mais, está dando uma confusão, está dando um retrabalho porque aquela etapa foi mais rápida. Então, é uma otimização que localmente fazia muito sentido porque você não conhecia o todo, mas na hora que você olha o impacto no todo, aquilo não faz nenhum sentido. Quanto mais responsabilidades o líder técnico for ganhando e for expandindo, porque pode ser que ele seja um líder técnico, a responsabilidade exclusivamente de um time, daqui a pouco ele é responsável por uma tribo, enfim, cada vez mais ele vai ser demandado por conseguir entender os impactos do time dele dentro da organização como um todo. inclusive fora dela que a gente cita clientes e fornecedores porque a gente precisa entender o impacto inclusive fora da organização em determinado momento que você vai galgando esses passos dentro da organização. É interessante a gente falar, né, Fernando, que, e mais uma vez, a gente fala sobre essas competências todas, né, e é muito importante, eu acho que um dos grandes obstáculos para a formação de boas lideranças técnicas é o entendimento de que essas ações, né, que são menos associadas com o código, né, que elas são mais subjetivas, que elas devem ser feitas de maneira mais pautada em teoria e erro, em, desculpa, em tentativa e erro, né, na prática a gente sabe que existe um forte arcabouço, né, de referencial, um forte arcabouço referencial que pode e deve ser usado para você conseguir atingir melhores resultados, por exemplo, quando a gente fala sobre gargalo, né, quando a gente fala sobre eventualmente o gargalo ser móvel, você resolver o seu ótimo local prejudicando o ótimo global, você encontra, por exemplo, uma referência disso na Teoria das Restrições, que é lá do Goldhut, né, então, cara, você tem, você fala um pouquinho sobre Teoria das Restrições com Goldhut, que é, tem esse livro aqui que é seminal que é a meta, que é um romancezinho, né, tem quase, tem mais de 40 anos já, a meta, ele é uma coqueluche dentro da indústria, né, tipo, se você for pegar fábricas, você vê diretores de operação, é muito difícil encontrar um diretor de operação que não conheça a meta, né, para que possa o pulmão e mais um bocado de coisa, e, cara, a mesma Teoria das Restrições, ela vai encontrar, por exemplo, uma versão aqui, é bem bacana, porque se fala sobre a ideia da análise da corrente crítica, né, então, quem fez, por exemplo, gerenciamento de projetos, sabe que você tem um caminho crítico, né, de execução, não só caminho crítico de execução de software, mas caminho crítico de execução para você planejar, por exemplo, fluxo e throughput, né, então, cara, estou planejando lá as fases no meu Kanban, e eu preciso entender as diversas etapas, cara, a Teoria das Restrições te ajuda nisso também, e outro ponto, né, Fernando, que é bacana, é você entender mais uma vez a natureza do teu time, por exemplo, cara, eu sou um líder técnico, mas eu sou um líder técnico, por exemplo, que está operando num time que é Spring Align, que é um time que está atendendo direto aqui os especialistas de domínio, cara, aqui, eventualmente, eu tenho que começar a entender bem sobre as especificações, mas especificações do negócio, geralmente, né, Fernando, aqui, muitas vezes, o líder técnico vai sentar do lado dos especialistas de domínio para exatamente conseguir extrair desses caras uma coisa um pouco mais precisa, um pouco mais exata, em compensação, você está trabalhando com um time de plataforma, cara, provavelmente, o teu trabalho aqui vai ser não conversar com pessoas do domínio, mas você vai conversar com especialistas técnicos e os teus clientes são outros técnicos, então, mais uma vez, a tua forma de pensar tática acaba mudando, acaba se ajustando, mesma coisa, se você está trabalhando com um subsistema complicado ou, eventualmente, você está liderando, eventualmente, um time de enabling, né, para poder disseminar conhecimento, ou seja, é importante que você entenda aonde você está para poder pegar essa distribuição de competências e ajustar ela para o teu contexto, né, é só o texto bíblico com frequência que texto sem contexto vira pretexto, né, da mesma forma, cara, tipo, ferramentas tecnológicas, ferramentas de trabalho acabam também enxergando a mesma coisa, texto sem contexto vira pretexto, argumento sem contexto vira pretexto. O Elemar, essa contextualização no tipo de time me lembrou um trabalho que a gente estava conduzindo num cliente nosso que a gente estava falando sobre a organização do desenvolvimento dele e aí a gente entrou numa discussão de user stores e aí tinha algumas user stores extremamente técnicas e aí, assim, a visão viciada de todo mundo é, ah, cara, isso aqui é muito técnico, isso aqui é uma task, isso não é um user stores, isso não entrega valor para o usuário. Só que o engraçado era o seguinte, esse time, ele era um time de plataforma responsável por fazer o framework de uma parte, inclusive, específica do software que tinha uma parte de reconhecimento facial, que tinha uma parte de reconhecimento de, como é que fala aqui? da sua impressão digital e tal, tinha toda, e aí, assim, a entrega dele era entregar um componente assim, 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 entregar um script assim, 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 para resolver isso e isso. Ou seja, o cliente, o usuário dele era o desenvolvedor, que é completamente diferente num time padrão. Se você não adaptar e entender como funciona, você não consegue otimizar o fluxo de trabalho, e aqui a gente entra, Elemar, já puxando o gancho do que a gente está falando sobre o processo de desenvolvimento, o líder técnico, ele é um guardião também do método, sabe? Ele também é o cara que ajuda o time dele a performar mais, garantindo um bom método de trabalho, sabe? E aqui, agilidade vai ajudar bastante para ele conseguir, primeiro, mensurar como que esse time está entregando, onde que eventualmente esse time está fraquejando, o tempo de resposta desse time é satisfatório ou não é satisfatório, então ele vai te trazer um arcabouço de ferramentas para você conseguir direcionar seu time para ele tornar mais eficiente, você conseguir analisar que papéis faz mais sentido ou que você precisa compor dentro do seu time, você ter método para conseguir explicitar prioridade, conduzir conversa de priorização, conduzir um planejamento, enfim, acaba sendo também conhecimento fundamental para conseguir fazer seu time entregar mais. E aqui, Fernando, tem um ponto importante, tem vários, tem alguns aspectos a mais que a gente fala sobre agilidade, tá? Primeiro, um dos grandes tretas que eu vejo com agilidade é que quase todo o framework Agile, Scrum, Kanban, quase toda a metodologia empacotadinha, ela fala muito sobre a ideia de entregar valor para o negócio, maximizar a entrega de valor para o negócio. E tem um livro muito bacana que eu queria recomendar inclusive a leitura para todo mundo, inclusive para você, Fernando, não sei se você já leu, é The Art of the Business Valley. Esse livro é um livro do Mark Schwartz em que ele faz algumas provocações interessantes. Ele começa, cara, logo no início me dando um soco no estômago. Ele fala o seguinte, com muita frequência, times de tecnologia confundem o valor para o negócio com o valor para o usuário. E aí, você fica maximizando o valor para o usuário, que não necessariamente é o que define o valor para o negócio. E aí, eventualmente, também, Fernando, você tem que começar a pensar o líder técnico que vai acabar nessa máxima de agilidade tentando verificar como que a empresa funciona. Algumas empresas, por exemplo, vão ter a figura de um gerente de produto, um Product Manager, que se você estiver utilizando Scrum como metodologia, você escolhe. Beleza, então, na empresa nós escolhemos o tal Scrum, por exemplo. Por alguma razão, alguém faz isso, né? Porque ele não sabe da minha hipatia com o Scrum. mas o que acaba acontecendo é que quando você tem o Scrum, o Scrum começa a fazer beleza, então você pega o teu Product Manager e promove ele a Product Owner, né? E você tem esse conceito do cara ser a fonte da verdade e você começa a ter um direcionamento para o teu time técnico de que a fonte da verdade sobre o que o produto precisa é o PO, né? E cabe ao PO essa interpretação. Ou não, não. Eu quero desenvolver isso dentro de casa com outra forma. E é importante também, né, Fernando, quando você fala sobre agilidade, tem dois aspectos importantes. Um é resgatar a essência, né? Você não vai ser ágil por estar implantando uma metodologia ágil genérica. Você vai estar sendo ágil quando você observa algumas das intencionalidades, então, por exemplo, as quatro intencionalidades fundamentais que vão trazer uma relação clara de indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas, software funcionando mais do que importante, é mais que, não é no lugar de, pelo amor de Deus, documentação abrangente, é colaboração com o cliente mais que, de novo, mais que, tá? Do que negociar contratos. Cara, significa que, por exemplo, se eu trabalho numa empresa que faz a entrega de serviço e cobra, por exemplo, por volume de horas, eu tenho que admitir a possibilidade de que, poxa, eu tenho um contrato, então, beleza, eu quero colaborar com o cliente, mas é mais que, né? Eventualmente, você tem restrição, inclusive, de receitas. Você tem que pensar em como a empresa funciona. Você tem que pensar em responder às mudanças mais que seguiam e, mais importante ainda, né, Fernando? Você vai acabar tendo uma série de princípios, né, que acabam, no final do dia, se fossem lidos com mais regularidade, né, esses princípios todos, eles acabam norteando, né, tudo aquilo que a gente tem defendido nessas nossas duas conversas aqui como sendo agitas, boas práticas. São 12 princípiozinhos bem bonitinhos, né, bem bacanas, né, que o povo pensou lá há um tempão atrás e que, cara, com frequência, o povo dá uma ignorada, né, e daí diz que está fazendo agilidade por estar colocando um quadro na parede com um post-it andando de lado. Isso não é agilidade, isso é exercício de auto-engano, né, é menos tecnicista e mais observando princípios, observando as intencionalidades que você vai conseguir avançar. Mas aí você complementa, né, Fernando, essa ideia de agilidade dentro das organizações, né, e também o que a gente entende como sendo esse composto aí das cinco principais hard skills, né. Exatamente. E, Alemar, você comentou um pouco um ponto interessante, tem até um artigo nosso no site da Exímia, não sei se você vai lembrar desse artigo aqui, que a Scrum não torna nenhum time ágil, né, que é exatamente esse conceito de, cara, só o método não vai te trazer nada de agilidade. Na verdade, você vai seguir uma série de protocolos que daqui a pouco podem estar criando mais problemas do que solução para você mesmo, né. Uma pergunta que eu costumo fazer sempre, pessoal, quando eu vejo um Scrum bem formatadinho é o seguinte, se já está pronto por que tem que esperar o final do sprint para entregar, sabe? Na prática, você está favorecendo o processo em vez de favorecer a entrega, né. Você está usando Scrum para ir contra o princípio de agilidade que está lá no manifesto, né. Enfim, é um artigo legal que vale a pena dar uma lida. Você destacou muito bem aqui, Fernando, tem aí um bocado de aspectos para você observar que no final do dia, né, vão trazer exatamente para essa liderança técnica. Por que é importante a ideia da liderança técnica? Porque você precisa exatamente de uma pessoa para tropicalizar. Não é sobre um implantador de metodologia, não é sobre um treinador de gente, não é sobre o cara que toma todas as decisões e que conhece em profundidade determinadas ferramentas. É gente que consegue acionar esses recursos para conseguir produzir mais valor, né. Tem um último livro que eu também queria recomendar aqui, Fernando, isso faz parte do meu processo, né. Eu fico recomendando um livro de hora. Inclusive, eu coloco aqui, ó, spoiler, tá. Fernando Paiva já começou o processo de produção do livro, né, de referencial da Eximia Co, eu estou colaborando com o processo de escrita também, mas com o nosso livro referencial aqui de conduta para desenvolvimento de lideranças técnicas. É um trabalho que a gente faz em consultoria, né, Fernando, e que vai acabar abraçando aí dentro da Eximia. A Eximia tem essa competência, as três competências, né, de consultoria, de eventualmente colocar a mão na massa com o Squares, a gente tem lideranças técnicas sendo executadas. A gente não somente orienta a liderança técnica nos clientes, mas a gente também vive a liderança técnica porque a gente oferece serviço na Eximia de desenvolvimento de software, né. E finalmente, né, agora, cada vez mais, talvez a gente vá trabalhar na terceira base da Eximia, que é a frente de capacitação. Então, Fernando Paiva está começando aí um trabalho importante de consolidar essa base de conhecimento, eu estou tentando ajudar ele de algumas formas, e nos livros que a gente faz sempre, né, Fernando, uma característica nossa é colocar muitas referências para as pessoas perceberem também que as ideias não vençam da gente, né, na verdade, isso aqui é um consolidado de muitas pessoas que já estão falando mais ou menos a mesma coisa, eles não precisam inventar a roda. E aí, né, Fernando, tem mais um livro que é gostosinho, é interessante, tá, tanto a arte do valor para o negócio quanto a arte da burocracia, dedicada à arte da burocracia, talvez sejam livros mais indicados, não tanto para o líder técnico que está mais próximo da operação, mas para aquele líder técnico num nível mais alto, que é o cara que está, em última instância, por exemplo, ocupando a cadeira de CTO ou de CIO, né, e aqui fala sobre esse balanço, cara, tipo, como é que eu lido com as demandas de burocracia, né, porque na prática tem isso, né, Fernando, tipo, você quer entregar valor, você quer construir resultado, mas você precisa também estar adequado às normas, procedimentos da organização. Enfim, a arte, a delicada arte da burocracia é um bom livro, mas lá, Fernandinho, diga isso. Elemar, aproveitando para falar sobre o livro, eu acho que um aspecto bem interessante que a gente está trazendo para o que a gente está escrevendo é conseguir colocar dentro desse livro aquela vivência prática que a gente tem dentro das organizações. Como exímia, a gente atende empresas desde multinacionais que faturam bilhões, que é uma realidade, dentro dessas empresas existem empresas que são extremamente politizadas, existem outras empresas que são extremamente generativas, focadas em resultado, até empresas muito menores, com times de 10, 15 pessoas, que é uma realidade completamente diferente. Isso dá a característica contextual que a gente falou do Tech Lead. O que a gente tem trazido para dentro do livro? A visão que a gente tem tanto da literatura, vamos dizer assim, mas também a visão prática, o que a gente vê na prática, o que a gente vê conversando com os executivos, conversando com pessoas que estão nessas posições também, para a gente conseguir trazer a visão do jogo mesmo, sabe? Como que é na prática o papel e como que isso se dá, sabe? Tem vários pontos, igual, por exemplo, conversando com algumas pessoas, as pessoas falam assim, pô, mas essa característica já faz sentido para um Tech Lead, aqui o modelo de competência, ele é um ponto de partida, ele é uma referência. Então, você vai ter que contextualizar essa realidade. A gente está tentando trazer um espectro amplo para dentro do livro com base em vivência prática. Isso eu acho que vai ficar bem legal. É legal também, até porque a gente consegue, né, Fernando, pegar cada aspecto e dar um nível extra de profundidade, eventualmente, inclusive, dando um dimensional, né, cara? Como que isso se aplica no papel de um líder técnico e se aproxima mais da estratégia? Como que isso se aproxima para um líder técnico que está mais próximo, eventualmente, da operação? É interessante, eu sempre falo, né, Fernando, que as pessoas tendem a romantizar a estratégia, né? Eu brinco, a estratégia é muito importante, mas o resultado, ele é construído na operação, né? Ele não é construído na estratégia. A estratégia, ela chama a existência as coisas que ainda não existem como se elas já existissem, né? Tipo, de muitas formas, você pensar a estratégia é um ato de fé, né? Agora, quando você vai para a operação, isso é aqui em sentido amplo, por favor, tá? E quando você vai, eventualmente, para a operação, você começa a falar em materialização. Ele é construído ou destruído na operação da estratégia. Exato, exato. E tem aspectos maiores, né? Então, se você for sobre a cultura, de novo, o Drucker nos ensinou que a cultura de uma organização come a estratégia no café da manhã, né? Então, o que acontece? E também, a gente aprende com os grandes pensadores de cultura, a gente aprende, por exemplo, que a cultura molda a liderança, mas também é a atividade primária da liderança direcionar à cultura, né? Então, como é que você muda a cultura de uma organização? Cara, você muda a cultura da organização a partir das suas lideranças. São as lideranças que têm essa responsabilidade primária. Outro ponto interessante, Fernando, antes de falar sobre o líder técnico sendo o guardião do método, né? Essa talvez seja a parte gestão do líder técnico, né? Eu digo sempre que as pessoas costumam separar gestor versus líder, né? Na prática, não é bem gestor versus líder. Aqui eu não estou defendendo a posição do chefe, tá? Estou defendendo a posição do gestor, né? Qual é o papel do gestor? O gestor tem três atribuições fundamentais. Primeiro, ele precisa garantir que exista um método, né? Tipo, veja bem, eu digo, Fernando, que boa parte dos projetos falham porque as pessoas têm um anseio muito grande de sair fazendo, né? Você tem que criar estrutura, e criar estrutura parte da existência de um método, de um jeito de trabalhar, de processos, né? Então, o líder técnico, em essência, a parte gestão do líder técnico, caminha por garantir a existência de um método. Segundo, garantir que as pessoas conheçam o método. E pouco adianta você ter um método definido se esse método não é conhecido, né? E aí, mais uma vez, para as pessoas conhecerem um método, você precisa de soft skills para você poder comunicar de maneira eficiente, entender que comunicação é repetição, você tem que aprender a influenciar as pessoas, enfim, tudo que a gente falou na nossa última conversa. E, fatalmente, depois que você sabe que você tem um método definido e que as pessoas conhecem o método, vem para a terceira atribuição essencial da gestão, que é garantir que esse método seja obedecido, né? Então, definido, conhecido e obedecido, né? Isso são as atribuições do líder técnico enquanto gestor, né? E aí, Fernandinho, não é uma atribuição simples, né? A gente está percebendo que a posição da liderança técnica é, em essência, uma posição que é multifacetada, mas tremendamente importante, tremendamente relevante. Cara, que bacana, né? Acho que com isso a gente completa o nosso framework, né? E, claro, tem aí muito mais para a gente poder discutir. Concorda, Fernandinho, até aqui? Concordo. Concordo. Legal, conseguimos falar, Alemar, tanto dos aspectos humanos, comportamentais, que moldam o lead do tech lead, vamos dizer assim, conseguimos falar também sobre os aspectos mais tangíveis, né? Aspectos do tech, né? Então, competências técnicas em arquitetura, em engenharia, em metodologia, enfim, tudo que a gente falou hoje para conseguir mapear e responder ainda melhor a primeira pergunta que a gente suscitou lá na primeira conversa, que é qual o papel do tech lead, o que ele faz, quem que ele é, e começa a se tornar mais claro com um modelo de competência explícito, né? É interessante, né? Inclusive, admitindo os 50 tons de liderança técnica, ou seja, você tem, exatamente, uma liderança, o papel da liderança técnica em muitos lugares vai estar relacionado também com, como a gente destacou, a expectativa dessa liderança técnica, a forma como é indicada, uma liderança técnica que emerge da autoridade, ou é determinada de cima para baixo e vem com poder, como é que você faz esse balanço disso tudo? Cara, não é um tema simples, mas é um tema essencial, né, Fernandinho? Tanto é que, falando em nível mais alto, desculpa, você ia dizer alguma coisa? Não, pode concluir. Em nível mais alto, no passado, falando sobre a liderança técnica no nível mais alto, no passado, o sucessor natural do CEO era o CFO, né, depois você começou a perceber como mais natural a sucessão do CEO ser feita pelo COO, o cara de operações, né, e hoje, com o crescimento do protagonismo tecnológico dentro das organizações, cara, cada vez mais se pensa a definição da sucessão do CEO pelo CTO ou pelo CIO, né, tipo, o CTO e o CIO hoje são os caras que são percebidos, né, como a liderança que estoura os limites da área técnica para pensar nos limites da organização como um todo. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E um desdobramento aqui, Elemar, dessa conversa é a gente entendendo cada uma dessas competências, a gente criar a forma de acompanhar e medir, né, aqui entra a provocação para as próximas conversas que é, cara, como que eu avalio os aspectos de engenharia do meu time se eles são satisfatórios? Como eu avalio as entregas do meu time? Como eu avalio a arquitetura? Como que eu acompanho a arquitetura? Enfim, cada uma dessas competências existem estratégias para a gente medir, avançar e o líder técnico conseguir acompanhar e saber se, olha, estamos no caminho, não estamos no caminho, precisamos efetuar correções, enfim, temas para os próximos capítulos? É, o Deming, né, ensina para a gente que, cara, você não gerencia aquilo que você não mede, você não mede aquilo que você não define, você não define aquilo que, eventualmente, você não entende e, cara, definitivamente não tem como ter sucesso naquilo que não se gerencia. Olha, que pancada, né? Enfim, né, Fernandinho, é o processo de governança, né? Você tem que criar, eventualmente, evidências, né, de que você está conseguindo fazer a coisa do jeito certo e gerar resultados. Se você não consegue criar essas evidências, muito, muito importante, tá? Se você não consegue, no seu trabalho como líder técnico, criar evidências de que está fazendo um trabalho bem feito é porque, provavelmente, você não está. Ai, né? Então, esse é um ponto importante para uma próxima conversa. Mas, enfim, enquanto isso, Fernandinho, vou te dar uns minutinhos aí para você pensar na sua saudação final. Eu vou fazer o meu momento blogueirinho nível 1, nível 2, nível 3. Vai, vai, vou começar aqui, pensa aí, Fernando. Momento blogueirinho do Alemara em nível 1. Cara, se você gostou dessa conversa, se você entende que ela tem valor, expande ela como nos comentários. Diz para a gente o que você acha. Diz para a gente se você concorda conosco ou não. Mais uma vez, nós não somos donos da verdade. Esse referencial, né, Fernando, esse nosso modelo de maturidade, ele é um modelo, como o próprio Fernando indica, que está em constante evolução. Você sentiu ali alguma grande omissão? Você acha que alguma coisa está faltando? Você entende que algo que nós falamos não está bem entendido? ou ainda, você ficou com alguma dúvida sobre o que nós indicamos aqui? Participa aqui nos comentários. Também participa mais tarde comentando lá no livro, porque seguramente esse conjunto de conceitos que a gente está detalhando aqui, né, Fernando? A gente tem um desafio grande de tentar traduzir isso para o livro também. Vai lá no livro quando for divulgado para nos ajudar a qualificar. Esse é o blogueirinho nível 1. Blogueirinho nível 2, olha só, gostou mesmo dessa conversa? Então, faz ela chegar para mais gente. compartilhe esse conteúdo. Mais do que isso, tá? Deixa aí o teu like para o vídeo, ele é importante. Eu não sei exatamente onde fica o botão de like, mas tem uma mãozinha, né? Dá um thumbs up aí para a gente, porque isso vai incentivar eventualmente o YouTube a fazer esse conteúdo chegar para mais gente. Blogueirinho nível 3, e agora, né, blogueirinho nível 3, cara, se você não é assinado, se você não é inscrito, melhor dizendo, não é assinado, meu Deus, se você não é inscrito no canal do Exime Acor, se inscreve, mais do que isso, ativa as notificações clicando no tal de sininho, tá? Me dizem sempre que eu tenho que lembrar disso, porque se você ativar as notificações e estiver inscrito, você vai ser avisado para o YouTube sempre que eu e o Fernando viemos aqui conversar com você. Tem muitos outros temas, né, Fernando? Tenho conversado com especialistas em arquitetura, em testes, em inteligência artificial, tem muita coisa legal que a gente está trazendo aqui para o canal do Exime que vem exatamente na sua experiência no dia a dia, nas organizações, no mundo real. É menos abraçar árvore, né, Fernando? É mais gerar resultado. Pronto, fiz o blogueirinho nível 1, nível 2, nível 3. Fernandinho, sua mensagem final e saudação do nosso povo aí para a gente poder ir embora. quando todo mundo estiver assistindo, a gente já vai ter o primeiro capítulo do livro Manual do Tech Lead no ar. Confere, a gente vai deixar algumas partes para as pessoas também poderem fazer contribuições, comentários em cima do livro. A proposta é que, inclusive, a gente consiga evoluir ele em cima desses feedbacks. Igual a gente falou, a pegada é ser mundo real, é trazer a realidade para compartilhar experiências com as pessoas. Então, a gente vai colocar o link dele também junto aqui e a gente aguarda o feedback de vocês. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Talvez o livro não esteja publicado ainda exatamente no momento em que você está assistindo, tá? Mas para você entender o que é essa publicação, nossa, o livro é ser publicado, se você está escrevendo, já vamos publicar? Como assim, né? Então, só para esclarecer, a gente segue os moldes de publicação da Zinha, que é publicar o nosso conteúdo online. Então, você vai encontrar aqui, tem como referencial, por exemplo, o nosso manual de arquitetura de software, para você que é arquiteto, aliás, tem uma mentoria nossa que vai começar agora em março, né? Mas, por exemplo, para cada capítulo, né? A gente cria um conteúdo que é versionado. Então, você pode ir até lá, né? Nós temos aqui, por exemplo, para cada livro nosso, nós temos sempre os nossos capítulos, você pode acessar um capítulo, a versão dele, né? Por exemplo, aqui tem uma primeira versão publicada dia 1º de abril de 2021, né, Fernandinho? E dentro do próprio capítulo, quando você acessa, que eu estou acessando intencionalmente uma versão muito antiga, né? Você tem espaços, né? Onde você é convidado, trechos em que a gente considera aqui que são trechos que demandam ampliação ou discussão, então, você é convidado a participar desses trechos deixando teus comentários, né? E aí, a partir desses comentários, à medida que a gente vai recebendo esses feedbacks, para a gente não perder nada, né, Fernando? A gente vai construindo novas versões e essas novas versões eventualmente vão consolidando a visão e a gente vai avançando, né, com material que é vivo sempre, de novo, né? Mesclando várias dicas de leitura, vários referenciais da própria exímia, eventualmente também vídeos como esse que a gente está produzindo aqui, citações de grandes autoridades para você perceber que não é somente a gente, né? Então, você vai encontrando tudo isso. Enfim, estamos trabalhando para melhor ser vivo, tá? Se você trabalha e é cliente da Eximia Cor, você tem acesso a esse material que não é exclusivo para quem é cliente da Eximia Cor, é um conteúdo aberto, né, Fernando? A gente entende muito disso também, né? O nosso valor está em produzir resultado, não em represar conhecimento. Então, vem discutir com a gente, vem aumentar conhecimento. que, cara, mais um ponto importante também, né, Fernandinho? Como a gente está dizendo, isso vai acontecer em algum momento, tenho certeza, né? Nos pilares da Eximia Cor, estão, né, nos nossos pilares de atuação, estão aqui, enfaticamente, a nossa visão de produzir consultoria, assessoria, ou seja, ajudar os nossos clientes no dia a dia. a gente está aqui, O que é isso?